Você sempre está aprendendo. Eu digo isso por mim. Eu sei que devem ter aqui companheiros, companheiras, que devem ter um ano de clube. Quem tem um ano de clube aqui? Um ano? Um ano. Quem tem dois anos? Os outros têm todos mais de dois anos, com certeza. Menos de dois anos? Menos de um ano. Quem tem menos de um ano? Desculpa, acho que tenho que voltar aí. Eu já estava num patamar aqui, acho que vocês vão acompanhar esse patamar, entendeu? Porque, realmente, no Rotary, quando você entra, você já recebe normalmente, né? Não todos os clubes que fazem isso deveriam fazer um cargo. Um cargo mais light, leveito, acompanhar os demais com outro companheiro, já da mesma comissão. E, ali, você vai se graduando, né? E, às vezes, você entra, acabou de entrar, passa três meses, ó, você quer ser presidente? Aí não dá, né? Porque você não conhece ainda a organização. Você pode até ser, mas você vai sofrer. Você não vai fazer, por melhor líder que você seja, um trabalho eficiente e eficaz. Então, o que vocês estão passando aqui? É a melhor escola de Rotary. Tudo que vocês já viram hoje é tanto material, que eu tenho certeza que é difícil assimilar tudo. Mas, tudo que vocês assimilaram, vocês não vão esquecer. E nós temos ainda mais duas etapas, né, por causa. Então, gente, nós estamos na parte final, que é minha, já é para falar de projetos, né? Então, todo mundo está lá no seu clube, o seu clube faz projetos. Se não fez, vai começar a fazer agora, porque depois que vocês saírem daqui, vocês são expertos. Está nos seus clubes, vocês vão ter que dar as cartas lá, né? Então, esse que é a nossa última parte, criando projetos e serviços. O que nós vamos discutir aqui? Eu vi, e nas outras fases também, que muitas vezes a gente pede para alguém, para ler o que está aqui. Mas eu não vou pedir, porque eu sei que vocês já estão cansados. E se eu fizer isso, eu vou achar que você está dormindo, por isso que eu quero te acordar. E eu posso te pedir para você. Isso a gente faz muito na primeira fase, aquela que começou às duas horas. Você acabou de almoçar, senta aqui, vem o cara falando, 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 e não aguenta os olhos, vão fechando. Aí você fala, companheiro, companheiro, o que você acha disso? Você acorda, o que é mesmo? Então, nós vamos falar aqui. Identificar necessidades, planejar e implementar projetos. Porque o Rotary é um clube de projetos, né? É um clube de serviços, né? E vamos desenvolver, vamos aprender, como nós desenvolvemos e como nós avaliamos, né? Isso aqui é o que eu estou falando agora, um pouco de vocês, ó. O que nós somos no Rotary? Nós somos líderes. Nós somos voluntários. Que estamos lá para trabalhar. Por quê? Porque alguém falou, vai lá, é legal, você convide muitas pessoas, você faz um bom network, entendeu? É muito bom ser Rotaryano. E o Rotaryano, ele é um voluntário, como nós temos, o Rotary é uma ONG. Nós temos voluntários aos milhares, talvez aos milhões de voluntários no mundo todo, né? Mas o Rotaryano é um voluntário diferenciado. E por que que você é diferenciado? Porque você carrega um, uma identificação que diz que você é Rotaryano. Por isso que eu sempre digo que o Pi do Rotary, muita gente não gosta de falar Pi, mas é o círculo, o emblema, o broche que você tem, você tem que usar todo dia. Não é para ir na reunião do Rotaryano, todos sabem que você é Rotaryano. Mas se você usar todo dia, você vai dar motivo para alguém falar, pô, o que é isso que você tem aí? O que significa isso daí? Pessoal, isso aqui é o nosso partido Rotary. Aí vem a segunda pergunta, o que é o Rotary? Então, por menor que seja a sua definição, você teve oportunidade de falar o que é Rotary. Você é o voluntário que presta serviços à comunidade? Pronto, é o Rotary. Qualquer definição que você vir à sua cabeça, falando de voluntariado, que você é diferenciado. Primeiro, você paga para ser voluntário. Nos outros, alguns até ganham para ser voluntário. Em algumas horas, você até ganha uma gredinha lá. No Rotary, você paga. Então, você precisa gostar do Rotary. Quando a Maria Rússia falava, agora no final da partela, do engajamento, o engajamento é isso. E eu posso falar de cátedra, porque eu estou no Rotary há 49 anos. Ano que vem, 2024, completo 50 anos de Rotary. E digo mais para vocês, com 100% de frequência. Se eu pôr, isso é demais. A viabilidade e a oportunidade do projeto. Quem vai falar? O Michel já levantou a mão e disse que ele quer ver o outro. Olha agora, não é, Michel? Não, vai escrever de novo. Vamos lá. Como determinar a viabilidade e oportunidade do projeto? Se ninguém falar, o Michel vai falar de novo, hein, gente? Eu sei que se está cansado, já é a última fase do curso, entendeu? Se dentro do seu coração, o ideal de ser vivo. Se você não tiver o ideal de ser vivo, você vai ter um voluntário qualquer. Como qualquer outro que estão aí. Que hoje faz um trabalho comunitário, larga aquele, vai. Amanhã faz outro trabalho, outro alugue. Amanhã está outro. Ele continua sendo voluntário. Mas ele não tem dentro dele um ideal que move, que obriga, que faz, que pulsa no coração dele. Fazendo gente, vamos trabalhar, vamos atender a comunidade, vamos juntar as nossas forças. E por isso que o Rotary é forte. O Rotary é forte e é diferenciado por causa disso. Porque vocês estão aqui até agora, 5 horas da tarde, para aprender alguma coisa sobre o Rotary. Se vocês não gostassem do Rotary, vocês não estariam aqui. Vocês estariam agora na praia, vocês estariam no diletantismo, lá no parque, entendeu? Claro, os parques foram falados aqui. Não estariam aqui até esse horário discutindo o Rotary. Então, eu quero ter a certeza absoluta que vocês todos aqui têm dentro do seu coração o ideal de ser vivo. E com esse ideal de ser vivo pulsando no seu peito, você realmente vai ter orgulho de ser o Rotary. E como você vai ter orgulho de ser o Rotary quando você vê a execução de um projeto? Quando você vê a conclusão de um trabalho que vocês ajudaram a fazer? Mas não é por... Alegria não é só para você. Isso é gratificante porque você está vendo que lá na ponta, aquela pessoa que foi beneficiada, está orgulhosa, está contente, está feliz. Você atendeu a comunidade e é a alegria dela que gratifica o seu trabalho. Você sente gratificado porque se conseguiu fazer, por menor que seja a sua participação numa comissão ou no seu clube. Por menor que seja, você fez parte de um grupo que fez um projeto que atendeu a comunidade. E é tão importante eu ouvir falar aqui em alfabetização e eu já escutei muito disso nos meus longos anos de Rotary. Quando uma pessoa chega e fala para você, companheiro, eu aprendi a ler através do Rotary. O Rotary que montou lá uma escolinha de voluntários que foi ensinar as pessoas idosas, as pessoas analfabetas. E a restauração da dignidade dessa pessoa é que é o resultado do trabalho que você fez. E é por isso que você é um companheiro, é um voluntário diferenciado dos demais voluntários. Porque você, certamente, tem dentro de si o ideal de servir, que é o que norteia todas as nossas atuações. Muito obrigado, parabéns a vocês e tenham um bom final de semana. Aplausos 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 Aplausos